Nesse round, duas pessoas de cada time vão cantar e literalmente lutar pela vitória. Michael e Mulher Maçã venham para o ringue porque chegou a hora de cantar, se puder! Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade, sei que força dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego já, por hoje. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja eu perto, minha liberdade pra você. Não, é ela, vai, vai pegar aquela seda, vai, meu Deus, vem comigo, vai. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja eu quero a felicidade, sei que força dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego já, por hoje. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. órgãos pela prova como é que foi bacana viu foi bacana muito bom quero recomendar a todo mundo que nunca façam isso ele ele está cansado e você mas olha ótimo maçã com limão é novo isso também no vanda está saindo agora pelo sbt eu mas eu li uma coisa sua que parece que não sei se é verdade isso mas que você pra que cresceu a parte da frente suas maçãs posteriores você leva uns tapas na cara até verdade essa história é verdade que eu vou fazer com você também falar já deu uma crescidinha cresceu outros lugares na verdade mas não pode agora deixa eu te falar mas você é se cresceu bastante no bumbum se apanhou bastante no bumbum é isso não é genética mesmo é genética mesmo não é o bumbum zinho dela é o recheado o que você acha eu achei que o desafio do maicon vai ser cantar com mulher maçã né porque ele se perder com aquele mulherão na frente mas agora eu posso te falar uma coisa a tua sorte que aquela é bundada que você levou na uela dela sem dúvida caramba naim você topa o que ele vai com você meu bem claro vamos lá nós dois comigo me deixa em paz ainda mais que se tomara que caia mas eu gostaria de lá com não cai e não cai nem oi amor eu te desafio vamos lá se você pula em mim não é o seguinte o desafio é com a lutadora o cara quer chegar e já comer a maçã direto calma não é assim o bia parece que você tem um apelido é bia perversa é moleza ou não quer falar mais eu não tenho como falar mais nada quando eu penso que eu já vi tudo nesse programa eu tô por ver aí no primeiro esse programa terminar em processo serviço de proteção a idoso vai processar a dona lola como assim a essa instituição da tv brasileira em perigo num ato vamos dizer grotesco de massacre total fala a verdade meu filho tô protegendo você ainda fala a verdade eu achei mas então voltando a nossa prova que é o que está em foco eu tô passada com a coragem do nosso pimpolho né foi maravilhoso meu bem você foi bem protegeu ela foi solidária com você também foi a linha a gente apanha velha mas não quebra tá certo vai tá certo já se capota mas não brega valeu time vermelho monte o seu lugar é isso aí porque vem aí o time azul né vamos lutar pela vitória time azul marlon e bete vem pro ringue o fãs aô tairo oi tamar oi tamar oi tamar ae oi tamar Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter na mão Algo você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu soube muito por amor Agora eu vou cumprir a vida Chora, me liga e flora meu peito de novo Pede pro povo E sabe eu vou te salvar Chora, me liga e flora Pede pro meu amor Pede por favor E sabe o que eu volto a te procurar Não resta pra você jamais sonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Algo você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu soube muito por amor Agora eu vou cumprir a vida Chora, me liga e flora meu peito de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e flora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o que eu vou te procurar Sensacional A galera levantou E aí, o que você achou do time vermelho? Você achou que eles mandaram bem, Lola? Eu acho que foi um troca-troca Primeiro ela em cima Depois eles Agora Tem alguma coisa que me diz Que esse casalzinho aí curtiu Eu acho que eles realmente Têm o costume de fazer isso em casa É, porque tem aquela coisinha Mas com licença pro casal Mas quem realmente roubou a cena Sim Sim É o Cristiano Ronaldo, gente Olha, Márcio Eu só tenho uma frase brasileira Que eu aprendi Sabe qual que é? Qual? Ou lá em casa Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia É isso Enquanto a nossa desenvoltura Da dupla dinâmica É a famosa briga Chegou a hora que você não sabe Quem tá apanhando Quem não tá Quem tá brigando Você quer descer o cacete, meu filho Tá certo Foi isso Então agora a gente vai chamar A dupla do time vermelho Vem pra cá Time vermelho Junte-se a nós Porque chegou a hora De ouvir os votos dos jurados Vamos ver agora quem vai sair vencedor desse round Levar 5 mil reais e poder chegar na roda do dinheiro Nani, seu voto depois do intervalo Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Tchau 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 Tchau